A prosa com o Bertag é uma coisa fundamental nos dias de hoje, no momento em que a logística toma uma evidência. Então, você levar esse conteúdo, levar essa informação para quem está na rede é fundamental, é transformador. É uma questão transformadora e eu estou muito feliz. Legenda por Sônia Ruberti